Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Osmar Cola e hoje eu trago uma dica bem bacana aqui. Como que você faz para ter seu WhatsApp colorido? Como trocar a cor dele? Como deixar ele colorido na hora da conversação? Aumentar o tamanho das suas letras? Alterar até a cor do ícone dele? Quer saber como? Então tá, eu vou te mostrar agora então. Deixa eu só pegar aqui meu celular então, para mim acessar e mostrar para vocês como que vai ficar. Deixa eu só abrir aqui. Lembrando pessoal, ele é uma extensão, é um WhatsApp novo, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já desejar, já quero pedir para que você se inscreva, quando abrir lá, você se inscreva então no canal, tá? Se gostar dessa ideia, gostou do programa, deixa seu like e também se inscreve para fortificar cada vez mais nosso canal aí, tá? E deixando seu like, você também já vai estar sempre recebendo nossos vídeos, tá? Isso demonstra para o YouTube que você gosta desse estilo de vídeo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui então. Eu vou vir aqui, ó. Desde o começo aqui, então, no meu celular, vocês já podem ver que eu tenho o WhatsApp Business, que está com a cor verde, e o WhatsApp App aqui, com uma cor verdezinho, né? Mas claro, tipo um azulzinho, piscina, né? Então eu vou clicar nele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar que vocês vão encontrar, quando abrir ele já, uma bolinha com mais, tá? Você vai clicar nele aqui. Esse primeiro botãozinho aqui, se você clicar, ele vai salvar as suas conversas e tudo mais. O segundo, que tem um lapisinho, é ali que você vai clicar para fazer as suas alterações. Tem aqui, é claro que quando você instalar, eu vou deixar, já falei aqui na descrição, vai estar ali o site, o link dele, para que você acesse com o teu celular. Só vai clicar em cima em baixar, vai lá no teu download, na tua pasta de download, onde ele vai encontrar ele. Clica lá para instalar, tá? E é bem simplesinho, ele vai estar instalando ali, você vai configurar como se fosse um WhatsApp normal. Vai colocar teu número, vai instalar ele normal, tá? E ele vai abrir um WhatsApp normal. E aí você, quando abriu ele, vai clicar aqui no lapisinho para fazer as configurações dele. Então aqui vai ter atualização. Primeiramente, quando você clicar ali, é que esse link que eu vou te mandar já vai ser a última versão. Então ele não vai pedir para te atualizar. Normalmente, tem alguns que pedem atualização. Então nesse não vai precisar, tá ok? Até o momento. Aqui você pode ver que depois, assim, eu vou estar fazendo mais tarde um vídeo que fala sobre as funcionalidades dele. Mas vamos resumir para o vídeo não ficar muito comprido. Aqui você pode baixar pacotes incríveis de adesivos, tá? Então você vai clicar em cima, vai abrir aqui o site. Então vai abrir aqui, explicando como que funciona, tudo mais, bem bonito. Está aqui as imagens, como que vai ficar. As imagens que você vai ter aí para estar colocando no seu WhatsApp. Então você pode também criar adesivos pessoais, pessoal. Então você vai abrir aqui, vai clicar aqui em baixar. Então você vai clicar em baixar aqui, baixar direto. Ele já vai baixar lá, vai estar lá na pasta de downloads teu. Você vai clicar e já vai instalar ele ali no teu. Lembrando outra coisa, ele funciona no WhatsApp. Esse WhatsApp aqui, não outros normais, tá? O WhatsApp normal que todo mundo usa, ou o Business também não. É nesse WhatsApp aqui que eu estou passando para vocês, ok? Então você volta aqui. Então aqui nós temos um outro aplicativo para limpar, né? Aqui, remover os dados desnecessários, como diz. Adicione papéis e paredes incríveis aos seus bate-papos. Então você pode aqui, ó, baixar também aqui, ó. Outra opção de baixar, onde você pode também ter aí, né? Novas opções para você mudar aí, né? Seu papel de parede ali no fundo do teu WhatsApp. Muito bacana isso, tá? Então tem aqui, ó, há mais aplicativos e tal. E aqui mais para baixo, que vem outra opção para você alterar, então. Fazer outras alterações, tá? Aqui os temas, que você pode mudar. Temos aqui mais opções aqui, ó. Tela de conversa, você pode alterar a tela de conversa aqui. Então, cabeçalho, olha só aqui, você pode mudar as cores, texto negrito. Bom, pessoal, tem uma imensidão de coisas aqui nesse WhatsApp aqui para você mexer e alterar, tá? Então, assim, quem gosta de deixar colorido, quem gosta de brincar com o WhatsApp, esse é o programa, tá? É o WhatsApp perfeito para você utilizar. A tela principal de conversa, você pode alterar também aqui, ó. As linhas de conversa, as telas, chamar a tela de contato, tudo. Você pode mudar muita coisa aqui, ó. Eu, como eu falei, depois mais à frente, fazer um videozinho explicando cada um desses itens, abrindo, entrando e instalando. Hoje o intuito é mostrar só esse WhatsApp aqui, como que ele é e o que ele tem. Outras modificações, é aqui onde que nós vamos alterar o ícone, olha só. Alterar a cor do ícone. Então, ele te dá aqui uma série de ícones coloridos que você pode colocar a cor que você quiser. Entre essas cores aqui, é você que vai escolher, entendeu? Então, aqui, por exemplo, uma série aqui de cores, né? Então, aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar esse azul. Então, na hora, pessoal, ele já não vai mudar na hora, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, olha só, vou clicar de novo aqui, ele não mudou ainda, aqui, aplicativo não encontrado. Vamos ver. Ele sumiu aqui. Vamos ver onde é que ele foi parar agora. Porque ele muda e se instala novamente em outro local. Vamos já, vamos localizar ele aqui. Cadê o homem? Tá aqui, ó. Já achei ele, pessoal. Já vou levar ele lá pra tela no que é. Novamente aqui, ó. Aqui. Então, tá aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ficou azul, né? Então, eu clico aqui novamente pra abrir. Muito legal. Bom, ele tem muito mais coisa aqui, pessoal. Mas, se eu for mostrar tudo, como eu falei, eu quero fazer um outro vídeo pra mostrar um pouquinho de cada funcionalidade dele, tá bom? Então, pessoal, esse é o WhatsApp aqui. É uma atualização do GBWhatsapp. Então, é bem legal esse WhatsApp aqui. Eu acho muito bom. Se você já gostou, se você gostou, deixa seu like pra receber as novas informações sobre o WhatsApp e sobre outros vídeos também que eu acabo fazendo. E não deixe de se inscrever no canal, tá ok? O vídeo de hoje era isso. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.